Mas dos nove até os quinze você fez mais projetos, tipo assim, projetos na sua quebrada ali, ou você foi pra uma escola, como é que foi? Cara, eu fiz muito projeto de graça, eu ia na Praia Grande tem o curso, eu ia pra lá, em Cubatão tem o curso, eu ia. Ah, tem um curso no centro de Santos, eu ia. Eu ia pra todos os lugares que tinham, de graça, e aí eu fui trabalhar de várias outras coisas pra conseguir também bancar isso. Você trampou do que? Cara, eu já trampei na praia, eu já fiz estágio no tribunal. Comerciante na praia? É, tipo, no quiosque? É, não, na praia mesmo, culezinho, vai embora. Que da hora. Estágio, fiz estágio no tribunal de justiça, fiz fazendo um monte de coisa, e minha mãe todo dia deixava lá também o dinheiro lá, 10 real, pra pagar passagem de ida e volta, que na época era 4,50, alguma coisa assim, nem lembro. A passagem. E aí depois isso foi acontecendo, aí eu recebi um flyer de um amigo falando assim, ah, curso profissionalizante, escola de teatro, tudo mais, uma formação. Eu olhei assim, a partir de 16 anos, eu falei, vou fazer essa escola, eu tinha 15 anos, falei, vou fazer essa escola. Aí cheguei lá na escola pra fazer, ah, quero fazer, na cara de pau, quero fazer minha matrícula. Ah, tá, preenchi tudo, ah, mas você tem 15 anos, não pode fazer. Eu peguei e falei, não, eu vou fazer. Não, volta no que vem. Eu falei, não, eu vou fazer esse ano. Não, você não pode fazer a inscrição. Eu falei, tá bom, amanhã eu tô aqui. Mano. Eu ia pra casa e ia lá. Oi, tudo bem? Vim fazer minha inscrição. Você não pode. Amanhã eu tô aqui. Cara, 15 dias assim. 15 dias. Sério? 15 dias assim. Aí uma semana eu fui direto, na outra semana eu ligava, aí quando um dia eu ia, outro dia eu ligava, enchi o saco. Aí deu 15 dias certinho, aí eu peguei, liguei a mulher. Ah, esse moleque aqui de novo, o que eu faço? Deixa ele estudar, pelo amor de Deus. Aí a diretora da escola pegou o telefone e falou, é o seguinte, eu vou dar a oportunidade de você fazer o teste, não quer saber se você... Não quer dizer que você vai passar na escola. Entendi. Aí eu peguei e falei, beleza. Eu peguei lá, fiz a minha inscrição. Mano, a mulher me deu, acho que só de raiva, ela me deu um texto pra decorar, que você tinha que fazer uma cena pra entrar na porra da escola. Caralho. Caralho. Uma cena. Então já era algo mais sério, não era tão só de recriação ali. Não, ali porque, assim, era segunda a sexta, das sete às onze da noite. Entende? Aula de corpo, de voz, interpretação, história da arte, a gente tinha de tudo. E você estudando de manhã? Eu estudando de manhã e não trabalhei à tarde, fazendo meus corres à tarde. Caralho. Entendeu? Você ia ocupar o seu dia inteiro. O dia inteiro. Pra minha mãe, ela só me via na hora de trabalhar e de madrugada que ela não conseguia dormir porque eu tinha que estar em casa, né? Tipo, uma, duas horas da manhã, eu tava descendo do ônibus, ela ficava na rua, no meio da rua, assim, ó. Esperando o ônibus chegar, eu descer, me ver na esquina, aí quando ela me ver na esquina, ela entrava pra dentro de casa. Caso contrário, minha mãe ficava acordada até a hora de eu chegar. Se era duas horas da manhã, duas horas da manhã ela tava acordada. Então, assim, foi esse rolê. E aí eu liguei pra minha primeira professora de teatro e falei, pô, Aline, me ajuda. Eu não sei como fazer e tudo mais e tal. Aí eu fazia esse rolê. Eu ia pra casa da Aline. A Aline, ela era professora de artes. Ela chegou e falou, eu só tenho nove horas da noite. Eu só tinha cinco dias pra fazer o teste. Pra decorar aquele texto. Era um texto gigantesco. Gigantesco. Era um breche, duas páginas, um negócio gigante. Aí eu cheguei lá, aí ela pegou e falou, Bessi, eu só tenho nove horas da noite. Falei, tá bom, nove horas da noite eu tô na tua casa. Estudava com ela da nove. Nove horas da noite até cinco da manhã do outro dia. Do outro dia. Caralho, então essa mina foi muito zica, mano. Muito, cara. Ela pegou na minha mão, assim, falou, vamos. E aí, o que acontece? Foi cinco dias estudando das nove às... Cinco da manhã. Cinco da manhã. Pegava o ônibus, ia pra escola e continuava o meu dia, entendeu? E aí passei, fiz a cena. Quinze dias depois, na agonia, passei no teste, cara. Quando eu fui fazer minha matrícula. Mas você arregaçou no teste, né? É, fala como que foi o teste, porra. Então, foi muito louco que assim, eu olhei e falei, mano, não vou passar. Por quê? Porque eu cheguei lá no teste, eu tinha pensado o quê? Figurino, maquiagem, tudo. Fui lá. Nossa, foi trajado. Tinino. Trajado. Mas no edital tava escrito, obrigatoriamente ir todo mundo de preto. Nossa. Falei, já era. Olhei todo mundo de preto, eu falei, não passei, não vou rolar, não vai rolar. Entrei, fiz o teste, aquela pessoal de banca, né? Com cara de pastel, né? Meu Deus, isso deve ser muito nervoso, mano. É muito nervoso, cara. E aí eu peguei, fiz o teste e tudo mais, aquela agonia. Treze dias saiu a notícia, eu tava aprovado. Caramba. E quando eu fui fazer minha matrícula, a mulher virou pra mim e falou assim, conseguiu, né? Ah, isso é felizasso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho